Olá, estamos de volta. Depois de 10 dias de férias para dar aquela aliviada na tensão do dia a dia, mas o jornalismo é muito gostoso de se fazer e eu gosto muito. É por isso que eu estou de volta. Quero agradecer a doutor Oswaldo Ambrósio Júnior, que esteve aqui nessa missão de substituir-nos e também trazer informações importantes para essa comunidade de Linhares, mas não apenas, hein? Como eu percebi nesse período que Soretama também assiste o nosso programa, Rio Bananal também e muitas outras pessoas espalhadas pelo Estado do Espírito Santo. É por isso que eu sempre digo aqui que essa marca é uma das mais lembradas hoje na região. E é por isso que eu agradeço a você. Portanto, de volta para retomar esse jornalismo que é muito bom, que é muito importante. É importante para a cidade de Linhares, sem dúvida alguma, não é? Então fique conosco, muitas informações hoje no nosso programa. E eu já quero começar trazendo uma prisão importante. Nos últimos dias, a cidade de Soretama chorou a morte de um menino de 11 anos de idade. Esse menino foi morto por enforcamento, uma imagem terrível. Foi lançada aí na imprensa, nas redes sociais também. E esse que está sendo preso aí, que você está vendo, que as nossas imagens estão mostrando, é o padrasto. Esse aí teria matado esse menor que aparece nas nossas imagens, em Soretama. Então a caçada terminou. O padrasto estava escondido em São Mateus, quando de repente a polícia recebeu informações. Informações dele. O prenome é José, um caminhoneiro que sabia dar aquele famoso nó paulista. É um nó, não é? Que os caminhoneiros gostam de dar aí para deixar as cargas bem seguras, não é? Agora não para matar a gente. Está aí, o delegado Fabrício Lucindo, esse que é um caçador de bandido, não é? Ele é um caçador de matador. Eu não sei quantos ele já colocou atrás das grades. Foi buscar mais um. São imagens de hoje de manhã da delegacia de Soretama. E esse é o local do crime. Daqui a pouco nós vamos ouvir o delegado, não é? Nós vamos ouvir o delegado, o que ele diz. Qual é o embasamento dele para dizer que o padrasto realmente matou? Porque como eu tenho dito aqui para você, dá só uma olhada nisso, hein? Ouça com atenção. O delegado não é só prender, não. Ele tem que provar ao Ministério Público que o acusado realmente cometeu. Então ele tem que embasar bem o inquérito. O que ele diz, hein? O nosso jornalismo vai exatamente nessa questão. E eu vou informar já. Agora, gente, a intolerância é muito grande. Eu tenho percebido isso. A ponto de as próprias pessoas, sociedades por aí, grupos organizados, entrarem em confronto com a polícia. Polícia do Sul do Estado está investigando. Eu tenho imagens de um confronto. É da sexta-feira passada. A polícia está usando essas imagens para identificar quem é que entrou em confronto com a polícia militar de uma das cidades do Sul do Estado. Eu tenho esse vídeo? Eu quero mostrar. Eu tenho. Se tiver, pode mostrar. Por gentileza. Eu quero mostrar o vídeo porque é muito importante dizer o seguinte. A polícia luta contra o crime. A polícia militar é uma polícia ostensiva. É uma polícia que vai para cima. Está lá no confronto. Está no território. No confronto. Agora, a própria população tem que pensar duas vezes antes de fazer confronto com a própria polícia. Era uma situação onde os militares foram chamados para agir no Sul do Estado e, de repente, os moradores entraram em confronto, olha lá, tentando evitar uma prisão. Isso não é recomendável de jeito nenhum. Nessas imagens aí, depois dessas imagens, o comando estadual da polícia militar veio a público dizer que isso não se faz, não é bom. E agradeceu aos policiais. Tem policiais apaisando aí que tiveram que ajudar os colegas, porque senão apanhariam. Porque se a polícia atira, aí vem um tal de direitos humanos, não é? Para cobrar. Por que vocês atiraram? Agora, se o policial aparece ferido, aí já não tem direitos humanos, não é? Então, é isso. Eu estou mostrando essas imagens para que elas sirvam de exemplo para nós aqui. Se a polícia está ostensiva, se está atrás do bandido, se está procurando te dar um pouco mais de segurança, como é que você vai se atracar com a própria polícia, não é não? É assim que nós começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E eu estou sabendo que o doutor Oswaldo Ambrósio está me acompanhando lá no escritório dele. Doutor Oswaldo, muito obrigado por ter estado aqui. Vou te convidar em outras vezes aqui, tá? Para o nosso programa. Muito obrigado. Vamos ao caso do menor de 11 anos de idade que foi morto. Segundo a polícia, pelo próprio padraço. Por que eu estou falando segundo a polícia? Porque eu, jornalista, não confirmo que foi ele que matou. Quem está dizendo é o delegado. E é ele que tem que investigar isso, embasando bem o inquérito, não é? Mas o caminhoneiro de prenome José foi preso ontem. Nós temos imagens e a matéria. E o que é que o delegado fala a respeito disso? Será que ele tem materialidade, gente, para provar isso? Ele está convicto. Eu conversei com ele hoje de manhã. Põe no ar. O suposto autor de um dos crimes mais bárbaros deste ano, em Sooretama, foi preso na cidade de São Mateus, norte do estado. O caminhoneiro José de Jesus, de 46 anos, ex-padrasto do estudante Vitor Silva Santos, de 11 anos, encontrado enforcado por uma corda na reserva bionativa, em Sooretama, estava foragido há vários dias. Ele é apontado pela família e também pela polícia como autor da morte do garoto, apresentando motivos doentinhos de uma paixão não correspondida pela mãe do adolescente, uma dona de casa de 39 anos. José de Jesus já foi encaminhado para o centro de detenção provisória de Aracruz e responderá por homicídio triplamente qualificado. O delegado Fabrício Lucindo disse que não há dúvidas sobre o que aconteceu no dia do crime, quinta-feira, 18 deste mês. O padrasto apanhou a criança na porta da escola, às 17h30, e levou para a casa da mãe. Ele pediu à criança para vasculhar o telefone da mãe para descobrir se ela tinha um namorado. Ele nutria um ciúme doentio pela mãe e queria voltar a ter um relacionamento com ela. E ela se recusava. Então ele desconfiava que ela tinha um namorado. Ele ofereceu 15 reais para que o menino descobrisse. O menino foi até a casa, não conseguiu abrir o celular porque ele era deficiente da mão, então só tinha a mão esquerda, me parece. Então ele sai para a rua novamente, encontra o padrasto, isso é presenciado por outras semanas, por volta às 19h. O padrasto chama ele para pagar esses 15 reais e sai caminhando em direção ao local onde a criança foi encontrada. Depois, durante o interrogatório, o tal padrasto disse que a última vez que viu a criança foi às 17h30, no momento que ele entregou na porta da casa da mãe. Ou seja, estava mentindo, comprovado pelos testemunhos. Mas a polícia descobriu muito mais no caso do padrasto, que é acusado de ter matado o garoto de apenas 11 anos de idade. Para os policiais, e o que ficou confirmado nas investigações, ele próprio teria ensinado à família o tal nó paulista, que é muito praticado por caminhoneiros. O nó que foi feito no pescoço da criança e na árvore, no momento que ela foi amarrada, também é um nó tradicional de caminhoneiro, que é a profissão do padrasto, que é o tal do nó paulista, que ele, por diversas vezes, ensinou a família a fazer o nó, ensinou a mãe da criança, ensinou os outros enteados a fazer o tal nó. Isso leva à polícia civil a certeza de que ele foi o autor do crime, tanto que nós pedimos a prisão preventiva e conseguimos localizá-lo e prendê-lo ontem. Existe materialidade que confirma a autoria praticada por José de Jesus, que já está no presídio de Aracruz. A perícia criminal também informou a caminha nessa direção e a gente não tem dúvida de que ele foi o autor do crime. O clima na cidade de Souretama ainda é de muita revolta entre os moradores, cinco dias depois da confirmação da morte. Pois é, aí é que está o detalhe. Volta as imagens lá que eu vou fazer uma, vou dar uma explanada, uma explicação nesse negócio aí. Por que que eu comecei essa matéria dizendo que agora cabe o delegado montar bem o inquérito para manter esse José Caminhoneiro preso? Porque ele no depoimento dado ao delegado, gente, ele negou que matou esse rapaz aí, o adolescente que aparece nas imagens. E é claro que o delegado quer embasar bem o inquérito. Então, o jornalista, ele tem que se aprofundar para explicar isso para a sociedade. Sabe por quê? Daqui a pouco a gente vê o rapaz solto. Ah, por que que soltaram? Por que que soltaram? Porque o Ministério Público, ele analisa o que diz a lei e as informações de quê? Do inquérito. Então, cabe a ele. Mas negou, hein? Negou. José negou, disse que não matou, não matou, não matou. E agora a polícia tem essa tarefa, esse desafio de colocar os elementos que ela descobriu no inquérito para que a denúncia seja oferecida. Então, é isso aí. Ele já foi levado, inclusive, para o presídio de Aracruz. Ó, volto já, daqui a pouco eu vou mostrar imagens que eu já mostrei antes, há algum tempo atrás, da escola Caboclo Bernardo. Eu tenho aí essas imagens? Se eu tiver, eu quero mostrar as imagens dessa escola, porque nós do jornalismo falamos muito a respeito disso aí, ó. Alguns menores fizeram favor de entrar nas dependências da escola, que fica no bairro Planalto, e mandar o fogo para cima da escola. Dá só uma olhada. Isso aí, ó, é o que sobrou. Lembra disso? Tem muitos dias que nós falamos a respeito. Agora, nós estamos no período escolar. E qual é a situação de momento da escola, hein? Será que a escola já recebeu alunos? Será que os alunos estão tendo que estudar em outro local? Volta aqui para mim. Daqui a pouco, o secretário de Educação fala comigo acerca disso. Volto já. Senhores e senhores, quem me visita agora é Sérgio Lopes, o secretário de Educação do município. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Zé. Sempre bom receber o Sérgio aqui. É muito inteligente. Sabe conversar com a sociedade. Mostra de novo, então, a imagem lá da escola Caboclo Bernardo, por gentileza. O nosso programa das manhãs, das noites, das tardes também. Muito obrigado a você que nos assiste ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. São três horários do Ronda na TV. Que ótimo, não é? E eu estou mostrando essas imagens, Sérgio, que rodaram o estado do Espírito Santo. E aí, todo mundo se lembra da história, que três menores invadiram a escola e, de repente, mandaram fogo para dentro. O resultado foi isso aí, né? E quem pagou essa conta fui eu, foi você que está sentado aí na sua poltrona, não é não? Foi você que pagou. Mas o que foi feito lá, Sérgio? Ela já está apta a receber os alunos? Qual foi a estratégia? Qual foi o final dessa história, na verdade? Já, na verdade, nós recebemos os nossos alunos no início do ano letivo, no dia 15 de fevereiro, estão todos estudando normalmente, nós conseguimos pintar todas as salas de aula, trocamos as portas, enfim, todo aquele dano que eles conseguiram fazer nas dependências da escola, nós conseguimos corrigir, exceto a secretaria da escola, que o dano foi bem maior, a estrutura da laje, ela foi comprometida, vai ter que ser derrubada, ou seja, reconstruída aquela parte, né? Então vai demandar uma licitação específica, uma construção de fato dentro da escola. Mas nós tiramos a secretaria para uma outra sala, né? Vai funcionar de forma alternativa, mas em nada os alunos foram prejudicados no início do ano letivo. Eles estão estudando, todos, tentamos junto à escola, à comunidade, à prefeitura, à secretaria de educação, uniram esforços para que o melhor ambiente fosse oferecido neste momento à escola, né? Porque realmente o que está sendo mostrado nos causa muito, muita lástima, né? É, realmente o que aconteceu foi muito danoso para todos nós. Mesmo que por enquanto nós não estejamos falando aí nessas imagens, mesmo que a gente não esteja falando de uma reconstrução, mas tudo que foi feito emanou de gastos. Claro, com certeza. Ela teve gastos para pintar, essa sala então ela ainda não foi mexida, foi isolada. Ela foi destruída, todo o arquivo contido nela. Nós tivemos que, agora nós estamos unindo esforços para refazer esse arquivo junto com os pais de alunos, nós tivemos uma reunião na última terça-feira, à noite. Os pais estão trazendo as documentações dos seus filhos, aquilo que já tínhamos na escola, que estava arquivado, armazenado na escola, nós estamos tendo que refazer. Então o prejuízo, ele não foi somente material, não demanda somente custos, né? Gastos financeiros, mas a história da escola toda foi, dentro da escola foi perdida, né? Essa parte de secretaria que, por sinal, era uma secretaria muito organizada, muito boa. Pois é. Então, para a gente fechar, população de Linhares, saiba que esta escola, né? Para você ver o que você destruiu. De repente, quem destruiu está me assistindo lá, ó. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Mas, essa escola aí, para a gente fechar, Sérgio, ela recebeu vários prêmios. Foi uma escola, é uma escola, aliás, premiada pelos seus esforços, pelo seu trabalho, por isso aí. É um trabalho que não pode acabar, Sérgio, para a gente fechar. Exatamente. Inclusive, esta escola, agora, saiu o resultado do PAEBS, né? E nós fomos surpreendidos, foi muito boa a notícia, né? Que, em meio a tudo isso, nós conseguimos nota superior às notas estaduais, nas disciplinas de língua portuguesa, ciências e matemática, em todas as séries que foram avaliadas. Perfeito, então. Pode voltar aqui para mim. Então, é isso. Gente, vamos preservar as escolas, né? A gente já tem tantos problemas, né, não? Você, seguramente, quer o seu filho na escola. Agora, tem que instruir para ele aí. Vai para a escola, que é o melhor que está tendo. Sérgio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu. E olha, eu vou mostrar, aproveitando que o Sérgio está aqui, eu tenho um depoimento daquele rapaz, o Rafael, lá de São Mateus, que matou a nutricionista, a Camila, uma bela mulher, que foi morta com requintes de crueldade, sim. Nós estamos falando de um latrocínio. Tem um deles, Sérgio, inclusive, vai acompanhar junto comigo aqui. Tem um deles que disse o seguinte, foi o próprio Rafael. Estou arrependido. Eu tenho esse depoimento? Se eu tiver, eu quero agora. Põe no ar. Eu pedi perdão à família da moça. Foi um momento de loucura, um momento de uso de droga. Estou arrependido. Se um dia puder me perdoar, já pedi perdão a Deus. E se a família puder me perdoar, essa é a minha versão. E aí, família? Vai perdoar o rapaz? É o que ele está pedindo, né? A gente só está reproduzindo aqui. Mas o rapaz está pedindo para perdoar. Não me cabe, seguramente. Muito embora tenha ficado revoltado com mais esse caso. Mas eu vou chamar João Batista, lá de São Mateus. Ele tem outras informações. Esses dois aí, os dois que mataram a nutricionista, foram fazer exames, porque apareceram com o olho meio machucado, ou não sei o que aconteceu. João Batista, me conta essa história aí. Põe no ar. Olá, os anhas e amigos do Ronda. São Mateus ainda vive uma grande comoção com a morte da nutricionista Camila dos Santos Lopes, de 29 anos. A jovem, que atuava no setor de educação do município, foi sequestrada e morta na tarde de quinta-feira, no meio de um eucaliptal, no bairro litorâneo, numa estrada de chão de acesso à Conceição da Barra. O corpo foi encontrado no sábado, na tarde de sábado, por familiares e amigos. Dos seis acusados presos em Teixeira de Freitas, na Bahia, três já estão em liberdade. Rafael de Jesus Lima, de 25 anos, autor do disparo, José Júnior Lopes Santos, de 24 anos, e Anderson Vieira Lopes, de 29 anos, dos dois últimos primos, permanecem presos. Os acusados sofreram agressões de outros detentos e tiveram que receber atendimento médico em outro município não revelado na tarde desta segunda-feira. Segundo a polícia, a quadrilha já vinha atuando há algum tempo em São Mateus. Um carro-gol furtado na véspera de Natal em Guriri foi apreendido com os marginais com placa falsificada. Os acusados de guardar os veículos em suas garagens, o falsificador de documentos e a mãe de um dos acusados de roubo estão em liberdade. De São Mateus, João Batista, para o Roda. Não preciso explicar porque é que eles estão em liberdade então, né? Eles não estão, os três que foram colocados em liberdade não respondem pelo latrocínio. Mas tem investigação contra eles, muito embora existem prerrogativas na lei que deram a eles o direito, a eles, aliás, direito de ficarem em liberdade. Mas eu tenho uma imagem de quando eles chegaram, eu não sei se eu já tenho aí essa imagem na edição, de quando eles chegaram e aí a população ficou revoltada com eles. Se eu tiver aí, eu quero... Não tenho, eu não tenho essa imagem, infelizmente. Pedi para salvar ontem, mas não tenho. Mas esse caso agora segue dessa forma. Eles fizeram o exame, né? Fizeram o exame para saber por quê, de onde que veio aquele monte de machucado. Eles passaram aqui pela cidade de Linhares. Eu estou falando dos três que continuam presos. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Segura aí. Agora sim, mostra lá a imagem, então. A imagem que eu pedi do bloco anterior. Essa imagem mostra, vista de cima, mostra exatamente a hora que a quadrilha toda chegava. A polícia está falando de quadrilha, gente, porque há outras investigações contra os seis. Ah, mas três foram postos em liberdade. Então não é quadrilha. Continua sendo. Porque a investigação ainda é sobre eles, sobre vários outros crimes. Agora, o que mais impactou, seguramente, é o caso do latrocínio que eu já disse aqui, que culminou na morte da Camila, uma bela mulher, que seguramente não merecia passar por isso. Mostra que a sociedade ainda tem uma intolerância com relação a esses casos, tudo aquilo que a gente viu em São Mateus. E é bom que tenha mesmo. Gente, volta aqui para mim, porque o Estado do Espírito Santo recebeu o ministro do STF, Ricardo Lewandowski. E o assunto que ele veio tratar, cidadania nos presídios. Mais uma vez, nós estamos falando de ressocialização, gente. Será que é possível? Põe no ar. O ministro Ricardo Lewandowski chegou ao complexo prisional de Viana, na Grande Vitória, acompanhado do governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Ele veio ao Estado lançar o programa Cidadania nos presídios, que tem o objetivo de garantir a qualificação dos detentos, antes que eles sejam reintegrados à sociedade. Aquele egresso vai ter todo o apoio do Estado, do Estado juiz, que o segregou da sociedade, dando-lhe condições de reingressar na sociedade. Nós aqui vamos também, de forma experimental e pioneira, repito, instalar um escritório social. Aquele que sai do sistema penitenciário, ao invés de fazer um périplo por diversas instituições ou diversos órgãos estatais, ele vai se dirigir diretamente a um único lugar onde ele terá assistência do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de trabalho. Enfim, terá todo o apoio para tornar-se um cidadão prestante. O Espírito Santo foi escolhido como Estado piloto para o lançamento do projeto por ser referência em programas de ressocialização no Brasil. Dos 19 mil detentos em presídios capixabas, 3.500 estão estudando e outros 2.400 estão trabalhando. Eu acho que o Espírito Santo poderá ser até um paradigma em termos internacionais nos avanços que está procedendo, que está procedendo nesta área prisional. O projeto também pretende reduzir a superlotação de presídios por indutos e comutação de penas. Os presos que se encaixarem no projeto poderão ter a pena diminuída, substituída por outra menos severa ou até mesmo perdoada. O que está se fazendo, na verdade, são implementar novos conceitos. É uma revolução de conceitos. Nós tivemos, no curso desta semana, capacitação com servidores, com magistrados, representantes do CNJ que vêm nos apoiando firmemente nesse projeto para trazer uma nova forma de tratamento penal. É isso que está se fazendo aqui, uma forma mais modulada, mais compactada, mais ágil e eficiente. Numa última etapa, o projeto promete dar assistência aos ex-detentos fora dos muros da prisão. Na solenidade, o ministro recebeu um presente de um dos detentos da unidade prisional. Depois, acompanhou a primeira audiência do programa no ônibus do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deve ir aos presídios do Estado. Lewandowski também visitou a unidade prisional e assinou o alvará de soltura de alguns detentos. Segundo ele, o projeto vai ajudar o país a economizar bilhões de reais com a soltura de presos considerados não perigosos. Os crimes que não são praticados com violência, sobretudo com violência contra a pessoa, crimes patrimoniais, menor potencial ofensivo, não justificam a prisão do cidadão. Não justificam que eles ocupem vagas preciosas que custam muito caro. Não sei se todos sabem, mas hoje, em média, um preso custa cerca de 3 mil reais para os cofres públicos do Brasil. Então, se nós, dentro de um ano, como pretendemos, conseguirmos libertar ou deixarmos de prender, mas sempre mediante a fiscalização do Estado, 120 mil presos, isto multiplicado por 12 e vezes 3 mil reais, nós faremos uma economia só na manutenção de presos de 4,3 bilhões de reais. Isso, no momento de crise, é muita coisa. Olha, para a gente fechar o Ronda, um detalhe muito importante. Volta a imagem dessa matéria aí. Como imagem é tudo, foram num presídio bonitinho, todo limpinho, todo legalzinho, não sei o que, não sei o que lá. Mas, ainda valem números levantados pela ONU, Organização das Nações Unidas, sobre presídios do Estado do Espírito Santo. E, nesses números, aparecem um tal de Estado do Espírito Santo com o pior sistema carcerário do Brasil. É claro que alguém precisa fazer alguma coisa. Agora, o projeto apresentado pelo Lewandowski é muito bom, seguramente muito bom. Gente, que pena, eu vou ter que encerrar o programa, porque tinha mais coisa para falar aqui, mas, voltando com a corda toda, amanhã eu estarei de volta e você não pode perder a partir das 13 horas. Eu te espero. Até lá. Tchau.